Música Dois suspeitos foram presos depois de tentar assaltar motoristas na BR-174. Eles foram surpreendidos por policiais civis. Francisco Robson Martins Matos e Jailson Azevedo Pedroso simulavam um acidente para atrair os motoristas, mas não contavam que a primeira vítima deles seria a polícia. Nós nos deparamos com uma motocicleta deitada na pista e uma pessoa pedindo ajuda. Verificou-se que a pessoa que estava pedindo ajuda não tinha nenhuma escoriação. Ao ser confrontado com esse fato, ele afirmou que estava de bicicleta, que a moto era de uns amigos. Ao verificar que não havia nenhuma bicicleta no local e questionado disso, o mesmo informou realmente que havia colocado a motocicleta no local, que havia dois indivíduos nas proximidades da motocicleta armados com espingarda para efetuar o assalto. As investigações continuam para prender um terceiro suspeito envolvido nos assaltos. Com a dupla, foram apreendidas uma espingarda e munição. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. E a manhã de hoje foi de acidentes de trânsito aqui na capital. Apesar dos sustos, apenas uma pessoa ficou ferida. Quem explica melhor para a gente é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo, Priscila. Três acidentes de trânsito aconteceram na manhã de hoje aqui na capital em menos de três horas. O primeiro acidente aconteceu no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, onde um carro do modelo Siena colidiu com um micro-ônibus. Teve uma vítima de 29 anos que ficou presa nas ferragens do carro. Os bombeiros precisaram ser acionados para resgatar a vítima. O segundo acidente também na zona leste aconteceu na avenida Altais Mirim, onde um carro acabou colidindo com um poste e teve a ruptura da fiação elétrica. E o trânsito precisou ser desviado devido ao risco de descarga elétrica no local. O terceiro acidente aconteceu aqui no bairro São Jorge, onde outro veículo também colidiu com um poste. O trânsito precisou ser desviado até que a situação fosse normalizada, pois o poste corria riscos de cair em outros carros. Volto com você aí no estúdio. E nesse sábado teve a ação em homenagem ao Dia do Trabalhador no SESI. O evento contou com a presença do ministro do Trabalho, que falou sobre a taxa de desemprego aqui no Amazonas. A Kessia disse que madrugou para tirar a carteira de trabalho. Ela queria o documento há bastante tempo. Foi uma dificuldade para mim conseguir na realidade. E quando eu soube ontem pela noite, eu aproveitei a oportunidade e madruguei aqui. Estou desde as cinco da manhã aqui. A ação em homenagem ao Dia do Trabalho foi realizada no Clube do Trabalhador, SESI, Zona Leste de Manaus. Mais de 300 pessoas foram atendidas hoje. Teve gente que deu entrada no seguro-desemprego também. 300 carteiras de trabalho. Mas, evidentemente, a gente espera um número maior de pessoas, e todas as pessoas que vierem e que não puderem levar em mãos a sua carteira de trabalho, dentro desse número de 300, elas também farão um cadastro e já vão adiantar o serviço para depois buscar ou no SINES ou no Ministério do Trabalho. A nossa intenção é justamente essa, é trazer à população todos os serviços do SINES para que minimize essa busca nos nossos postos. Esperamos atender o maior número de pessoas aqui. O ministro do Trabalho, Elton Iomuri, esteve no evento. Ele discutiu sobre a taxa de desemprego no Estado. Empresários ligados principalmente à indústria e comércio participaram dessa conversa. Mas, infelizmente, alguns Estados ainda não tiveram essa recuperação do emprego, sobretudo aqui na região norte do país. É um desafio muito grande que nós estamos, obviamente, dando a nossa dedicação. Por isso, reforço aqui mais uma vez a minha presença. Já estive aqui em janeiro, estou voltando agora, justamente para a gente discutir, fomentar o emprego formal no Estado do Amazonas. É, enquanto essas mudanças não chegam, o Alessandro, que está desempregado há mais de um ano, garantiu um cadastro para uma vaga no mercado de trabalho. Eu descobri sobre essa oportunidade de conseguir emprego, eu vim o mais rápido possível. Eu cheguei aqui umas 5,5 para poder conseguir uma vaga de emprego, porque está difícil, cara, nessa crise está difícil. A expectativa de vendas para o comércio no Dia das Mães é de 2,5% em relação ao ano passado. Mas, segundo os lojistas, há duas semanas da data, o movimento ainda está fraco. As lojas estão vazias. Parece que a crise ainda não foi embora. Faltam vagas de emprego. Nesse Dia das Mães, essa loja no centro reduziu de 9 para 6 o número de funcionários. Preparado, nós estamos com preço e com produto. Então, estamos esperando só o nosso cliente aparecer para confirmar a nossa venda. A perspectiva da Câmara de Dirigentes Logistas é que o movimento realmente seja baixo. A CDL projeta um crescimento de apenas 2,5% nas vendas do Dia das Mães em relação ao ano passado. Mesmo assim, o faturamento bruto do setor deve chegar aos 130 milhões de reais. Ainda é um crescimento que nós consideramos tímido. Nós esperávamos que essa época do ano nós já tivéssemos uma recuperação maior. Mas os nossos indicadores estão mostrando que a partir realmente do mês de maio deve-se acentuar essa melhoria. Mas o que as mamães querem ganhar? Segundo a pesquisa da CDL, eletrodomésticos, perfumes e smartphones. Essa dona de casa namorou essa cafeteira, mas devido ao preço, vai se presentear com uma mais em conta. Já está escolhendo o presente do Dia das Mães? Sim. E gostou de quê? Da cafeteira. E o preço? Tá bom. Mas quando a pesquisa procurou saber o que os filhos ou maridos querem dar de presente, o resultado foi outro. Com preços mais em conta, as roupas vêm em primeiro lugar. Foi a escolha de dona socorro, mas a filha garante, daria o que a mãe escolhesse. O gosto dela, ela mesmo que escolhe. Se fosse roupa ou um eletrônico, se fosse o que ela escolhesse, a filha ia ter que arcar. Justamente. Isso seria. Os eletrodomésticos estão em segundo lugar na preferência de quem vai presentear. Com o dinheiro apertado, essa família vai optar pelo ar-condicionado para atender a todos nesse Dia das Mães. A gente está dando uma olhada para casa mesmo, né? E também para presentear a mãe. Mas segundo essa mãe e comerciante, o presente ideal pode ser um bom perfume ou produtos para o banho. Aliás, essa linha aparece como a terceira opção para quem vai presentear no Dia das Mães, segundo a CDL. Mas a mãe hoje é moderna, ela quer um smartphone, ela quer um bom perfume, ela quer um bom sabonete, ela quer ter aquele momento de prazer que é só dela. E você dá uma panela, vai dividir com a casa inteira, não funciona mais. Mas não importa o presente, seja um telefone novo, um perfume ou mesmo uma roupa, o importante é valorizar quem nos colocou no mundo. No próximo bloco, o Manaus recebe a seletiva do Campeonato Neymar Juniors 5. E ainda, nós vamos te mostrar também os segredos do zoológico do SIGS, uma opção de passeio neste feriado. É daqui a pouco. E aí